bom então gente olha só vou fechar a tampa aqui vou abrir de novo tô gravando aqui segurando mas olha aí e simplesmente a tela não desligou né gente ela continuou não hibernou não desligou como que eu fiz para configurar dessa forma aqui vamos lá primeira coisa que eu fiz foi clicar nessa lupinha aqui embaixo aqui tá vendo a gente olha então vamos clicar nela e agora você vai digitar aqui no teclado tampa ó mp aí vai aparecer essa opção Zinho aqui ó alterar o que acontece com da tampa é fechada painel de controle tem um enter aí vai abrir essa parte aqui ó tá vendo aí aqui embaixo gente ó quando eu fechar a tampa o meu tá como assim ó nada a fazer que eu já coloquei a gente não tava assim não eu coloquei isso aqui porque às vezes por exemplo eu queria assistir um vídeo aqui no HDMI na televisão e fechava aqui de boa depois eu abria tava de boa também né porque às vezes eu tava assistindo aqui eu ia para fechar a tela acontecia o que entrava em suspensão e parava de transmitir para televisão mas aqui ó tá vendo aqui o seu provavelmente deve estar escrito assim a suspender tá vendo então é só mudar aqui para nada a fazer ou se eu talvez tá em outro aqui ó aí tem desligar caso você queira que desligue né hibernar suspender mas ó nada a fazer aí aqui no caso eu faço bateria tá gente ó essa coluna aqui é para bateria essa coluna aqui é para carregador eu vou colocar nada a fazer aqui e vou colocar aqui também porque vai que eu tô carregando notebook eu esqueço né então deixei aqui nada a fazer cliquei salvar a beleza tá gente agora aqui para mim já funciona pelo menos o meu já funcionou de cara se o seu não funcionar tenta reiniciar tá olha aí eu fechei e vou abrir pode ver que a tela já acendeu ali ó tá vendo e é só isso gente des ligado ó ó ó ó ó ó ó ó ó o ó ó